Aê, esse é o DJ Renan, DJ Renan não, pô, é o Professor Renan, tá ligado? Porque foi ele que planejou a porra toda, caralho E que facissanei, ó, mais um malé, mais um malé, mais um malé, mais um malé Ela encaixa, se movimenta, e vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão Empina a raba, mais que fogueta, e vai no chão devagar Pois joga essa raba pro pai, mas que menina gostosa Ela quer os envolvidos, ela quer tirar uma rola Vem pro baile, tira onda, nove, beba essa visão Nós da grau e rala a placa, ela joga o popô no chão Nós da grau e rala a placa, ela joga o popô no chão Nós da grau e rala a placa, ela joga o popô no chão Ela encaixa, se movimenta, e vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão Empina a raba, mais que fogueta, e vai no chão devagar Ela encaixa, se movimenta, e vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão Empina a raba, mais que fogueta, e vai no chão devagar E vai no chão devagar Ela encaixa, se movimenta E vai no chão, vai no chão, vai no chão Chão, chão, empina a raba Mais que fogueta E vai no chão devagar Joga essa raba pro pai Mas que menina gostosa Ela quer os envolvidos Ela quer tirar uma aurora Vem pro baile, tira onda 9 e passa a visão Nós dá grau e rala a placa Ela joga o popô no chão Nós dá grau e rala a placa Ela joga o popô no chão Nós dá grau e rala a placa Ela joga o popô no chão Ela encaixa, se movimenta E vai no chão, vai no chão, vai no chão Chão, 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 empina a raba Mais que fogueta E vai no chão devagar Ela encaixa, se movimenta E vai no chão, vai no chão, vai no chão Chão, 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 empina a raba Mais que fogueta E vai no chão devagar Aê, esse é o DJ Renan DJ Renan não, pô É o professor Renan, tá ligado? Porque foi ele que planejou a porra toda, caralho Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a funk insano, é a funk insano Só moleque responsa, só moleque relíquia Descheidão